Estamos de volta com muito mais aqui na telinha da Band, nesta manhã de sábado, conscientizando você da prevenção do Outubro Rosa. Camila, vocês fizeram uma sessão de fotos com as sete missas que participaram desse projeto, né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi produzir essas veldades e promover essa campanha que vocês já estão vendo aí algumas imagens e também vocês estão acompanhando aqui o link que foi divulgado pela revista Caras, né? Isso, nós realizamos as sessões de fotos mês passado com o Ângelo Pastorello e o estúdio Uber que fez a produção do cabelo e maquiagem, juntamente com o nosso assessor Paulo Vieira. E foi fantástico, as meninas elas já são lindas, né? Então só foi retocar um pouquinho mais a beleza delas e levar realmente a conscientização agora para as mulheres e desde os seus 18 anos de idade até os seus 60 anos. Então não importa a idade que você tenha, você tem que se autoconhecer. Então é isso que nós queremos levar para cada pessoa. Obrigado. Meninas, obrigado por vocês terem vindo até aqui e eu queria que você deixasse um recado agora aqui para a nossa Câmara do Zaza, para quem está em casa fazer o autoexame. Além do autoexame, é interessante que essa ideia não fique só em outubro, que seja esse autoexame todos os meses, os dias. E quanto mais você fala, vai fazendo uma rede e as pessoas, como eu falei, salvando uma rede está salvando tudo, né? Como salvar uma vida. É, exato. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, agora nós vamos acompanhar aí o muito mais da semana, o lançamento da Band FM aqui em São José dos Campos e na volta elas, as Misses e a Camila, vão experimentar a sopa gelada da Fernanda Ferreira, que é uma sopa que eu estou assim, está cheira aqui no estúdio, então vamos acompanhar essa matéria, Rodolfo. Oi, aqui é o Betinho e muito mais dessa semana está no evento top. Evento demais, evento que marcou a semana, o lançamento da Band FM aqui em São José dos Campos. Muito mais da semana. Betinho é a cara da Band FM, ele está aqui em São José dos Campos hoje no lançamento, começou a matéria. Betinho, qual que é a expectativa de chegar no Vale? Fala pra gente. Olha, a gente contou os dias, né? A gente está numa expectativa muito grande, a gente sabe da importância, né, de como é gostoso estar aqui, e da importância dessa região pro país todo e a gente sabe do potencial da Band FM e sabe o que você tem certeza que, assim, é, 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 Luva em Mão vai se encaixar perfeitamente? Então, na expectativa tudo aconteça como a gente planejou, a gente tem uma rádio, é, é, muito bacana, uma rádio feita com as 40 músicas mais do país, que toca sertanejo, toca forró, toca pagode, é, toca esse funk pop, uma rádio com muito alto astrago, então a gente está, sim, ansioso com as coisas acontecendo. Mário, expansão, né? Essa é a palavra. Expansão. Esse é o projeto, eu acho que no momento que nós vivemos aí de uma tal recessão, uma crise, eu acho que o Grupo Bandeirantes está sempre investido. O nosso objetivo é expandir. E São José dos Campos merecia ter uma bandeira como a Band FM. A Band FM é sucesso, a Band FM é uma rádio alegre, é uma rádio pra cima, como o espírito de quem vive na região. E ele agora é o nosso colega de Band FM, chegando no Vale, com um programaço que começa às 5 da tarde, né, Pérez? Fala um pouquinho pra gente desse desafio de fazer rádio e do programa, pra quem está em casa agora sintonizar. Bom, o desafio é grande porque ninguém acredita que eu esteja na rádio. Lógico, alguns dias são mais difíceis, mas a gente se prepara muito pra poder fazer esse programa. É o Bande Brasil, e eu vou lá pela Band, todo dia, de segunda a segunda, às 6 da tarde, das 6 da 7 da noite. E é maravilhoso, é um programa gostoso, que a gente procura abrangir tudo o que o Brasil ouve através dessa porta aqui, a Band FM. A palavra de ordem dentro da Band é expansão, né, Pedrão? Sem dúvida, sem dúvida, a expansão faz parte da estratégia do grupo, trazer a marca Band FM pros principais mercados do Brasil. E com certeza o Vale do Paraíba é um deles, né, não podia estar faltando a marca da Band aqui, então estamos chegando hoje pra, junto com as demais emissoras do grupo, tá disputando o mercado como a gente sempre disputa nos outros lugares que nós estamos. E agora ao meu lado a diretora comercial da rádio TV Band Vale, de Zé L. Toledo, comemorando o primeiro lugar da audiência da Nativa e agora a chegada da Band FM. Qual é a expectativa? Ah, é uma grande expectativa. Nosso objetivo vai ficar como o São Paulo, com dobradinha na liderança, Nativa e Band FM. Então assim, eu acho que a gente tem um bom produto pro mercado e a gente chegou pra ficar. Pra causar. Pra causar. Domingo de manhã Agora a gente tá na rede, né, agora a palavra da hora diz de ordem e expansão. Sem dúvida nenhuma é a chegada da Band FM, uma rádio presente em 46 cidades, sucesso nos mercados que atua. Exemplo de São Paulo, capital, onde a Band FM é líder, o Ibope acabou de sair, e a Nativa, vice-líder, dobradinha do grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bacana a chegada da Band FM aqui em São José dos Campos. E olha, você acompanha muito mais de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 3 da tarde na programação da Band FM. Nós já estamos aqui na cozinha com as nossas convidadas, mas antes de experimentar essa sopa fria de beterraba, você vai relembrar a receita junto comigo. Rodô, aqui no Muito Mais. Junte a água da beterraba com o iogurte, mexa até ficar homogêneo. Leve a cebola cortada em cubos em uma frigideira e salteie. Misture a beterraba ralada com a cebola. Depois acrescente a mistura do iogurte. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Deixe na geladeira por uma hora e está pronto para servir. Agora é a hora da verdade. Camila, meninas, experimentem. Vamos lá, é para falar a verdade. Vamos lá. Supa de beterraba gelada, fácil de fazer. Ainda acompanha uma batata, né? Essa batata é assada? Isso, uma batata assada com azeite alecrim e um sal grosso temperado feito aqui no time. A gente termina por aqui o Muito Mais de hoje. Você continua acompanhando a gente nas redes sociais. Facebook.com.br muito mais band, no Instagram, arroba muito mais band. E também, daqui a pouquinho, Fernanda Ferreira coloca a receita lá no Facebook do T-Réu. Corre para lá. Até semana que vem, 11h30 da manhã, aqui na Ateneia da Band. Eu espero você. Tchau. Muito mais. E reviva a vida no Eco Parque Bourbon.